o gadão descendo pra ordenha tudo alimentado olha o gadonelore pra ver como é que é a diferença olha o gadonelore as duas novelhas aqui já vão correndo é um gado muito bravo tem mais que não viu não vai ficar longe das vacas também é grande mar de touro o passo tá bom olha aí como é que é o gado nelore a situação olhando pro outro se comunicando é chão bonito e é novo ainda cara ele não é velho não ele deu um pique isso é que é vida chefe isso é que é vida de manhã cedo na fazenda e aí e aí